Bom dia, bom dia de longe, bom dia família, bom dia minha irmãs, a vós que está fora, bem rápido, só para apoiar a parte da situação que eu tenho, ontem o Delmiro foi agredido de noite, cantaram que eu não posso explicar a vós porque não estava dormindo, acordaram, falaram, tentaram ligar, não conseguem apanhar, por fim, acabaram apanhar um dos seus amigos que dão informação, não conseguem um papel com ele ontem, mas hoje um agal, hoje um papel com ele para falar a vós do Delmiro do Cedrito. Cedrito não molestou o barradar, não molestou isso porque apanhou na barriga, tive um tiro, mas é fácil a cirurgia durante a madrugada para fazer, mas é curado, só que perdi sangue tchau, eu pulo sangue ontem, a hoje pulo mais, e tenho que repousar. Para amanhã eu pedi o telefone para a família, mãe para ser mulher, para os meninos, mas depois eu mesmo vou ficar com o telefone na mão porque nunca permitiu, e ele tem uso, não teve que pedir para tirar o telefone, tirar o telefone para quem está na comunica, porque querem ajudar, e na verdade estão a esforçar para mim, me pedi a vós para que eu vou ligar, para poder sair e descansar, de todas maneras, um dia mais, um dia menos, e na vós explica a vós o que é que tem, ou o que é que passa, porque nem momento só ele que pude explicar o que é que passa. e na situação com a Yalpa Falabosa fica muito triste, fica muito revoltado, porque não pude estar no lado de frente, mas me arma, não tem mesmo sangue, e ninguém que me estipa, ninguém mata-se a irmã da vós, e acho que com a política de Guiné está demais, estou quando eu cheguei no ponto já, e não vou até matar o outro, mas nunca me falo, e falo, nunca me 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 falo, porque no desmandamento da lei de Deus, me falo para cá, não vou até fazer o testemunho aqui, porque realmente a situação que passa durante a semana, era grande, e o que? e o que? mas, falar, falar, falar com a minha irmã, que é um senhor de Belmiro, mas ao mesmo tempo, a minha amiga de Belmiro, não está com o senhor de Belmiro, não está com o seu irmão, não está com o papel de Belmiro, não está com o Belmiro, não está com o Belmiro cedo, porque eu vou falar com uma criança na Guiné, a voz eu vou querer ali, amigo, por conta você que é que tem na Guiné, o que é filho de Guiné, insiste, tem nada que dá esse a voz, mas eu não canso a falar com a minha irmã, toda situação que tem a voz, ou que cedo a voz, culpado, e quem que toma foto de uma mãe de Belmiro, o tio de Belmiro, o sobrinho de Belmiro, o dono de Belmiro, juntas famílias, tudo assim, que indo aqui por filho, porque se que a polva, Belmiro cana chegar, não tem certeza, e não continua nesse campo político, miste pedi-vos, para ter paciência, vou fazer ti por pecador perto de você, e ti por pecador, que tá pui bom mamãe, que boa família, tudo bem cobado, vou tirar perto de você, não fica para ali, não fica mas não vai longe, porque não vai dormir, cansa, mas não vai dormir, não tem que sair, porque não tem que ir para a polícia, para levar a apresentação de outras coisas, mas depois o Belmiro não explica a voz, o que é que passa, porque realmente ele não tem condições de explicar a voz melhor, porque passa tudo o que é que passa, e ele que passa, e graças a o que é que passa, para falar a voz está direito, essa é uma clínica privada, muito bom, que nunca pude devolver em onde, porque a minha própria me pedi com uma, para cada uma visita, lembra de ninguém, para poder descansar, porque eu que estou te ver, e ninguém que é que eu que afirmou, quem agora está cansado, que agora está a vontade, mas eu falo boa som como, no limite de bater lembra como, no nosso pecador, e que agora tem um som de nós que pode morrer, entendo onde está quem está morto, quem está matando, quem está um dia está fugiada. Quem está usando arma, um dia está morrendo de arma. Não deve fazer aquela última opção de não ver. Para ter filhos que não põe no mundo, para ter famílias que não têm. Ainda por si mora que não se vê como é. A nossa cabeça de nossa família. Fica triste hoje, para falar hoje a verdade, porque eu não pensava que isso. Há três dias, um vídeo de Belmiro. Estava na estrada, na facção direta. A expressão facial como estava afrontado, ou estava na jovem para trás, ou estava na senti como alguém está atrás. Falar, mas não é um vídeo, é um bocadinho fácil. Falar, evitar a situação. Falar, o boi, o pecador está sempre com a quina. Falar, o papo é morrer cedo, corrente dos anos, uma pequena. Falar, o papi, o que você sofre. Falar, o que eu faço aqui, porque eu tenho cinco filhos. Eu tenho cinco boas raças de filhos. Cuidado por filhos, queríamos filhos, por caos. A mim ainda com tudo mané, ela está sentindo falta, a minha papi, porque eu consegui dar como a minha papi, também vivo, para nós. É, cansa, 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 embora a maneira que mora, e faz-se ser o pecador, e faz-se ser o independente, que faz-se ser o lutador, e faz-se mostrar o mal com o bem. O mal com o bem que tem no mundo. Eu vou pensar, tio, vou pensar como a situação que está direito. A situação, agora, quando pensamos, pensamos fazer alguém mal. Pensa um dia tanto, eu sabia que não faz-se mal. E todos, eu não entendi como mal. Acabou. O mal com o bem que está direito. E fica muito triste também com a situação, para falar a você, ainda com o pecador contando muito bem, que é a mulher, que estava em um carro ontem, aqui na Bíblia. Feliz dessa vida, porque o primeiro tenta matar-se. E pena. A nós tudo que usamos tudo, uma maneira que não pudemos apanhar a reba do pecador, menos o almoço morto, para não estar alegre. Mas triste alguém confirmar a mesma coisa. Manca ter a cabeça, a osso, de vir até a parede. E acabam ter a oportunidade de olhar o pessoalmente. E agora que a situação acaba. Não é bem, bem. Não é bem, bem. Porque nunca tem, para falar a verdade, nunca tem a cabeça goce. Nós dormimos, não tem sono. Nunca dormimos. Você não vive café, para poder acordar. Nós falamos com o Belmiro que ligam tudo para o povo estar calmo. O Belmiro está e está grito. E se Deus ajudar, não está melhor. Tenho certeza que não está melhor. Se Deus ajudar, não pedi a Deus durante as razões que não há dias. Para ajudar, para estar melhor, para ajudar, para ir a partir. Um pouco. Porque Belmiro, se sangue quente. Se sangue quente, para falar a você, sangue Belmiro quente. Que é uma calma que não pedi a Deus. Deus ajudar, para o Belmiro que é uma calma. Para calma que é uma calma que não é uma calma que não é uma calma que não é uma calma. Nunca pode falar a você mais nada. Se Deus quiser, tem outra semana, a hora que está mais melhor. Ele não vem, não vem o papel. Bom, muito obrigado a você tudo. Muito obrigado ao pecador que decidiu matar a Bermuda. para Deus, que não dá força para matar mais filhos de ninguém. Para Deus que dá força para matar a Bermuda. Para Deus que dá força para mandar fugir a filhos de ninguém para o matar. Mas não falou obrigado. Obrigado quando não falou. Nunca tem nada de falar, fica obrigado. Diz para Deus, faça justiça. Porque nunca não falar. Falar nunca não fala Belmiro. Porque é problema grande, porque é problema grande. Porque é problema grande, a manga de quente. Está mentira o problema. E alguém está fazendo a coisa para você ser um minuto. O outro está aproveitando a oportunidade para fazer a coisa, e pude ficar no outro. O que é assim, vem com uma mara, vem com uma sapa. Não fica para ali. Então, bom dia para vocês todos. Então, fHa siihen que vocês gostam de themselves gostar.